Olá gente, olá meus amigos, minhas amigas, eu estava com saudade de vocês, oh meu Deus do céu, seis dias de molho, quero muito poder ajudar vocês, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, vocês sabem que vocês fazem parte da minha vida, eu não almocei ainda, estou atendendo hoje desde as oito da manhã, quero lembrar vocês que agora eu vou tentar almoçar um pouquinho, e lembrar vocês que daqui um pouquinho eu volto a trabalhar, eu estou bem hoje, graças a Deus, depois de seis dias de molho, seis dias de cama, não podendo atender ninguém, sabe, eu quero muito poder agradecer vocês, faz parte da minha vida, vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês, Vinícius, meu querido Vinícius, tem sempre me dado apoio na internet aí, falando de mim, Francisco Gilmar, a Francis Albuquerque, gente, vocês fazem parte da minha vida, eu quero agradecer vocês aí, depois de alguns dias de molho, hoje eu estou de pé, eu, me deu saudade de quando eu viajava, e eu colocava roupa social, e hoje eu coloquei para vocês aqui, oh, oh, hoje eu estou de social, com a calça, emagreci pra caramba, olha aqui, a calça, cada 10 mil dentro, é verdade, só abaixar um pouco o aparelho aqui, peraí, para vocês verem um pouquinho de mim, olha aqui, oh, emagreci muito, viu gente, oh, a casca 10 mil dentro, oh, coloquei um cinto, eu estava pesando 103 quilos, e eu quero compartilhar para vocês o que está me fazendo emagrecer, é exatamente o vinagre de maçã, depois eu vou explicar a vocês como é que faz, e quero lembrar vocês, que tem ligado aí, nós recebemos uma média de 19 a 20 mil, eu estou falando sério, não estou inventando não, não é conversar fiado não, de 19 a 20 mil ligação dias, lá no pessoal do escritório, que nos ajuda a fazer esse serviço, só que, eu sou sozinho, tá, obrigado pela elegante aí, viu, então eu sou sozinho, não tem como fazer todo mundo, vocês estão aí, eu não almocei ainda, tá, eu entendo, tem muita gente com raiva, oh, eu queria falar, não consegue, trava o aparelho de telefone, trava, então eu quero muito, agradecer vocês pelo carinho, pelo amor que vocês têm comigo, eu quero agradecer a Deus, por estar me levantando de novo, teve um momento que até achei que não ia conseguir voltar a trabalhar, obrigado pelo lindão aí, viu, que Deus abençoe, então, às vezes nem sempre eu gosto de compartilhar para vocês o que sinto, o que passo, mas posso garantir para vocês, que hoje eu estou bem, tá, tomando bastante remédio forte, graças a Deus, mas estou bem, começou a nascer os pelis já por aqui, já, graças a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, e avisar vocês, hoje eu vou atender até as 18h30 hoje, tá, até as 18h30, hoje, às 21h, eu terei um, vou estar fazendo a participação, no podcast, lá do, do, quebra de rotina, não sei se serei chamado hoje no, 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 no programa do, 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 chupim, tá, e, e tenho novidade para vocês, existe um comentário aí, que eu fui convidado, existe um comentário, não vi, aí tem que confirmar direito, tá, talvez eu estarei lá no, 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 no Teleton, no SBT, tá, e talvez estarei lá no Teleton, e, e o Instituto SOS Carlinhos, vai fazer uma doação lá para o Teleton, eu não tenho condições de nada, vocês sabem disso, mas o Instituto SOS Carlinhos, vai fazer uma doação para o Teleton, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, ajudando uma outra entidade, era meu sonho, como eu não tenho condições, eu, de dar, eu vou tirar do Instituto SOS Carlinhos um certo valor, e vocês vão estar ao vivo lá vendo, entregando, pelo menos, o comentário é que vai dar tudo certo, para mim está lá no Teleton, quero agradecer você que está ligando, não conseguiu mais hoje, eu vou te atender de qualquer jeito, tá, eu vou até falar para vocês, atenção escritório, vou atender hoje até as oito da noite, atenção escritório, Carlinhos Vidente vai atender até as oito da noite, para achar todo mundo hoje, tá bom, e você que tem vontade de falar com o Carlinhos, obrigado, Irene, ela disse, você é especial para nós, eu amo vocês, aí como é que não vai amar se eu entro a dessa, vocês fazem parte da minha vida, compartilhem minhas lives, faz meu trabalho chegar onde não tem que chegar, eu quero que vocês lembrem, que quando lá atrás, lá atrás, algum tempo atrás, há mais de dois anos atrás, quando eu falei que o presidente Lula, esse final de ano, já entrava em situações difíceis de saúde, eu falei, eu, depois todo mundo começou a falar a mesma coisa, tá entendendo, então, mas está tudo certo, cada um tem sua maneira de fazer previsão, eu tenho erros, claro que eu tenho, como todos os outros têm, mas o cara que comentou, Lula ganha a eleição, com a mais de voto desse tamanhozinho, mas não fica até o final dela, por problema de saúde, todo mundo sabe disso, e vocês estão vendo o que está acontecendo aí, lamentavelmente, o pior, vocês não sabem, Lula não caiu, e eu vou revelar para vocês hoje, lá no Quebra de Rotina, assistam, tá bom, Lula não caiu, tá bom, a história é completamente adversária, que vocês sabem aí, eu sei, eu vi, tá bom, eu amo vocês, vocês fazem parte da minha vida, deixa eu comer um pouquinho, que eu tomo remédio forte, se não eu vou morrer, vocês não vão ficar sozinhos aí, eu amo vocês, se vocês fazem parte da minha vida, compartilha, escreve, as primeiras 50 pessoas compartilhar, o escritório vai dar, vai só tirar um brinco para vocês lá, amo vocês, tchau, tchau.